Alegria com confraternização. Assim iniciou essa terça-feira, dia 1º de maio, data onde se comemora o Dia do Trabalhador. Em Parauapebas, uma das maiores celebrações do dia ocorreu na sede Campestre, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Leve e Pesada, o SintiClepempe. Cerca de 2 mil trabalhadores associados da área da construção civil estiveram presentes no evento, que começou desde as 8 da manhã e seguiu até as 4 da tarde. O feriado do Dia do Trabalhador foi recheado de alegria e descontração para os trabalhadores da Construção Civil. O SintiClepempe, o sindicato responsável pela classe, realizou um dia inteiro de programação, com piscina, churrasco e até campeonato de futebol. Para este trabalhador, o dia de hoje é perfeito para se divertir e jogar uma bola com os amigos. Nosso intuito, toda a nossa equipe, a KW, a gente veio brincar, se divertir e também o objetivo nosso maior, que é buscar o título. Segundo o presidente do sindicato, Antônio Fagner, o Dia do Trabalhador é uma data importantíssima para todos os cidadãos brasileiros. Isso é uma consagração de um ano que a gente espera que melhore mais um pouco, porque devido à crise política e à crise econômica que a gente está passando, isso é um alento para o trabalhador, é um dia que a gente não pode deixar de passar, mesmo que o ano não seja bom, mas pelo menos tem que ter o dia de 1º de maio e, por não, é do Sindiclepemp. O presidente afirma que a programação do sindicato é voltar totalmente para o entretenimento dos trabalhadores. Além da alimentação, refrigerante, um dia de lazer com piscina, um torneio de futebol a gente está fazendo também, a gente vai estar sorteando brindes, que é liquidificador, batedeira, forno, micro-ondas, televisão. Então, todos os trabalhadores que entraram aqui hoje e receberam um cupomzinho, que mais tarde a gente vai fazer um sorteio da premiação. Enquanto alguns aproveitam o feriado para curtir a piscina ou jogar bola, Josemar Oliveira decidiu trazer sua própria carne e fazer um churrasco para a família e os amigos. O dia do trabalhador é especial, outros vão jogar bola, outros se divertir, mas hoje eu tirei meu dia para churrascozinho com a família aqui, porque esse dia é muito especial e só é tranquilo e felicidade, entendeu? O dia do trabalhador, comemorado em 1º de maio, é um feriado nacional em diversos países, como Brasil, Portugal, Rússia, França e Espanha. A data simboliza uma verdadeira homenagem à luta dos trabalhadores, que reivindicam melhores condições trabalhistas. O dia do trabalhador, comemorado em 1º de maio,